Oi pessoal, feliz ano novo, tenho uma história para contar da Índia Antiga, para a gente meditar nesse diâmetro, e é uma história muito interessante, tem uma moral muito interessante que a gente pode ativar a nossa vida. Ela é dita que é uma história que aconteceu em uma vila da Índia, há muitos anos atrás, e é uma história de uma pessoa que era muito apegada a manga, gostava muito de manga, tinha assim, loucura por manga, vivia atrás de manga, como é que eu arrumo uma manga melhor, e as mangas na Índia são deliciosas, para a Índia então é mais significativa, porque na Índia, é a origem da manga na Índia, e já tem muitas espécies de deliciosas. E esse amante de manga, vivia atrás de escolher as mangas mais doces, e lá teve as mangueiras nas ruas, e assim eles viviam procurando as mangas mais doces, para poder saborear, e aí um dia encontrou uma mangueira muito alta, de mangueiras enormes, centenárias, e uma dessas mangueiras ele viu lá em cima, umas mangas bem madurinhas, assim, muito bonitas, e já tinha experiência, falou lá, essas são as melhores, essa manga que eu tenho que pegar, e aí assim, com muito esforço subiu, foi lá no top da mangueira, e conseguiu pegar várias mangas daquelas, especiais, juntou e tal, mas quando foi descer, aí carregando aquelas mangas, escorregou, e as mangas caindo, e aí conseguiu, com muito esforço, se agarrar num galho e salvar sua vida, era muito alto, e ficou ali pendurado, num galho meio fino, e não conseguiu sair dali, ficou ali pendurado, e assim, se esperassem, sabiam o que fazer, e passou a gritar, chamaram, pediam ajuda, e vieram as pessoas da vila, para ver o que estava acontecendo, e viram ele lá, e já conheciam, eles saíram atrás de escada, pegar de pau, para ver se conseguiam alcançar ele lá, e tirar ele daquela situação, mas, ninguém conseguia fazer nada, estavam tentando, e ele lá, desesperado, por favor, me tire daqui, eu vou cair, eu vou quebrar minha espinha, e eu não aguento mais que tire daqui, ninguém conseguia fazer nada, então, de repente, apareceu um sábio, um sábio que morava lá na redondeza, apareceu, e aí todo mundo ficou quieto esperando, a atitude do sábio, a orientação do sábio, porque ele sempre resolvia, todos eram famosos, resolveu os problemas mais intrincados ali na redondeza, e aí ficou todo mundo esperando, o sábio tomar a atitude, e o sábio olhou lá para o homem pendurado, aí olhou para baixo, viu uma pedra, pegou a pedra e deu uma pedrada no homem, e o homem começou a gritar, eu sou louco, como é que você faz isso comigo, você está vendo que eu estou aqui indefeso, você é um covarde, se eu pudesse descer daqui eu te pegava, e assim todo mundo assustado, o que aconteceu com o sábio, ele enlouqueceu, mas ninguém conseguia fazer nada, então, se aquietaram de novo, e aí o sábio pegou outra pedra, e deu outra pedrada no camarada, e o homem ficou ainda mais irado, desesperado, gritando e amaldiçoando o sábio, e falou que você faz isso porque eu não posso fazer nada, eu estou aqui indefeso, você é um covarde, se eu pudesse descer daqui, aí eu queria ver se você teria coragem de fazer isso, é porque eu não posso descer, eu estou aqui indefeso, não tenho o que fazer, estou só aqui dependendo da ajuda dos outros, e aí você faz isso comigo, e todo mundo assustado, vamos levar o sábio embora, o sábio está louco, mas não sabia o que fazer, não tinha opção, a única esperança era o sábio mesmo, entender o que o sábio estava fazendo, e assim o sábio pegou a terceira pedra, e aí com mais força, deu uma pedrada no camarada, e aí nessa hora, o camarada não aguentou mais, ele falou, ah, isso é demais, eu te mato, eu te pego, de qualquer maneira, eu te mato, e assim começou a desesperadamente fazer um esforço extra, e conseguiu se agarrar um outro galho um pouquinho mais grosso, e assim ele conseguiu, com muito esforço, descer da árvore, desceu e saiu atrás do sábio, eu pego esse cara e mato esse sábio, mas aí as pessoas falaram, ei, espera aí, espera aí, você quer matar o sábio, você quer matar o sábio, mas você está vivo, você está aí, são e salvo, sem nenhuma sequela, completamente salvo, pelo sábio, porque nós não podíamos fazer nada, você ia ficar lá até o ponto de se não aumentasse, mas ia cair, se arrebentar, talvez ficar até paralítico, ou morrer, ele sabe, e o sábio te salvou, porque você agora não é grato a ele, e aí ele caiu em cima, ele falou, é realmente, ele que me fez tomar uma atitude na minha vida, fazer um esforço extra, e conseguir superar aquela situação, ia ficar lá, ia cair de maduro, e não ia fazer nada, só esperar o final, e assim ele incentivou a tomar uma atitude, tomar uma decisão, e a moral da história é essa, que muitas vezes a gente precisa fazer um esforço extra, para dar um novo rumo na nossa vida, agora nós estamos começando o ano, 2019, 2019, é um momento muito especial, para a gente fazer um novo esforço, dar um novo voto, não é isso que eu quero, eu vou tomar uma decisão na minha vida, minha vida pode ser melhorada ainda mais, e depende só de mim, então essa é a outra moral da história, é essa que o guru, o mestre, no caso ali o sábio está representando o mestre, o guru, o verdadeiro mestre é aquele que ensina a pessoa a tomar as reis da sua vida, tomar o controle da sua vida, e assim, poder conduzir a sua vida de acordo com o seu realmente desejo profundo, e assim, não esperar, até o final da vida, sem fazer nada, e aí pode ser tarde demais. Então, essa é a história, essa é a mensagem dessa história, muito obrigado, a mensagem dessa história, muito obrigado, e aí